Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui em Osasco Vim com a minha mãe E vim com o meu esposo Que tá aqui do lado Se dá pra vocês verem A gente veio aqui Pra dar uma olhadinha também nas blusas De frio E vamos entrar ali, ó Naquela galeria ali, que ela é muito boa de comprar Ó Essa galeria aqui, tá vendo, gente? É, centros e ofertas Ela é muito boa de comprar e eu gosto sempre De dar uma passadinha por aqui Olha que bonito Pessoal aqui, gente, fazendo evangelismo da igreja Gente, agora é nove e pouquinho Tem bastante gente Gente, vamos entrar aqui, ó No lojão do Brás A gente foi ali na escala E tem bastante moletom De cinquenta reais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente Já chegamos em casa Gente, eu não continuei gravando Gente, eu não continuei gravando Porque a gente entrou em várias lojas E já tinha bastante gente Aí eu não quis ficar gravando Porque a gente entrou na escala Entramos na Torra Torra Entramos naquela galeria que eu mostrei pra vocês E aí E aí eu decidi parar, né De gravar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O que a gente comprou, ó Lá no Lojão do Brás E uma loja que tem lá Que eu não lembro o nome agora Nessa loja A gente pegou esse cinto Ó Meu esposo pegou esse cinto aqui Foi Quinze reais Deixa eu ver se dá pra vocês verem Quinze reais Ele pegou marrom Deixa eu ir colocando ali Que tá sem espaço E nessa mesma loja, gente Eu peguei Essa roupinha aqui, ó De cachorro Peguei essa roupinha aqui de soft Tipo look Ele tem uma Mas ela é aberta E essa aqui É uma roupinha mesmo, ó E ela foi Vinte reais Nessa mesma lojinha, tá Aí, gente Lá no Lojão do Brás A gente pegou Meu esposo pegou Essa blusa aqui, ó De frio Eu achei que o preço Tava bom O preço dos moletons Essa daqui Ele pagou Cento e dezenove E noventa e nove Cento e vinte Ela é de zíper E de touca Aí, ó A mais cara foi essa daqui, gente Ele pegou Ai, Luke Meu pé, Luke Aí Eu peguei Essa daqui Pra mim Ó Essas daqui são muito quentinhas, gente Essa daqui Ela foi Cinquenta e nove, noventa e nove Ó Eu achei que o preço Tá bom Porque lá no Brás Tava cinquenta e cinco Também É Então O preço Tá ótimo Ó Toda preta Com Aqui rosa, né Eu gostei Essa daqui foi pra mim Peguei essa daqui Pra Isabelle Uma preta também, ó Só que essa dela aqui, gente Super quentinha Porque ela tem esse pelinho aqui por dentro É de touca também Ó Só tem um desenho aqui atrás Mas ela é super quentinha Eu comprei pra ela ir pra escola E pra sair também, né Ó Tá vendo? Bem quentinha ela Ela foi Sessenta e nove, noventa e nove Setenta reais E peguei também pra ela Uma luva Essa luva foi quinze reais, gente As coisas subiu tudo, né Não tem jeito Todo canto É Tá caro Peguei essa aqui, ó Essa aqui eu comprei na banquinha mesmo Foi quinze reais Peguei Duas meias calça Ó Eu peguei Uma pra mim E peguei uma pra ela Essa daqui, gente Acho que é fio oitenta Essa aqui acho que é fio oitenta, ó Ela é sem pé Só que eu paguei mais caro Porque no Brás Eu vi lá de vinte Só que tava sem pé Eu não quis E no fim acabei resolvendo Pegando aqui Sem pé, ó E aí paguei trinta reais Duas sairia por cinquenta Ó Peguei uma pra mim E peguei uma pra ela Tamanho único E aí também Deixa eu ver aqui Esse aqui tem um livro Que o pessoal tava entregando lá Minha esposa pegou Três pais de meia Ó Três pais de meia Por quinze reais Também, gente Peguei essa coberta aqui, ó Gente, pensa em dar uma cobertinha boa Essa, viu Essa daqui A gente pegou também lá na No lojão do Brás Foi sessenta reais Ó Dá pra ver o preço Ela é de casal Eu tenho uma Aí a Isabelle pegou Eu deixei com ela Aí peguei essa daqui Que é um cinza Chumbo Coisa assim, ó São bem quentinhas, né Luque Deixa aí, Luque E também E meu esposo pegou um tênis Ó A gente comprou lá na Ângela Eu ia pegar uma sapatilha, gente Mas não tinha meu número Olha, ele pegou esse tênis aqui Esse tênis foi Setenta reais Ó Setenta reais Então tudo, gente Deixa eu ver se eu acho Um valor aqui de tudo Ah, e comprei também uma blusa dessa aqui Pra minha mãe Vou ver o preço de tudo aqui E falo pra vocês Ah, gente Aí aqui, ó Meu esposo pegou um Havaianas E pegou o tênis A Havaiana foi R$32,99 Deu R$102,98 E aqui a notinha das jaquetas, ó Tá vendo? Duas jaquetas de R$59,99 Uma manta Que foi essa que eu mostrei A blusona que foi da minha mãe R$69,99 Do meu esposo R$119 E uma calça também que ele pegou Tudo deu R$429,94 Então, gente Esse foi o vídeo de hoje De comprinhas Lá na loja Do Lojão do Braz Em Osasco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Curte aí o vídeo Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, vou ficando por aqui Beijos e até o próximo vídeo